Julgo que me convidaram para estar no painel por dar a perspectiva das empresas e daquilo que eu conheço, das pontes que as empresas constroem com as universidades. E acha que essa ponte está agora mais forte com estes últimos acontecimentos ou ainda falta muita coisa por fazer? Estes últimos acontecimentos, o que é o Covid... Sim, nesta época em que vivemos, por exemplo. Acho que o Covid continua a ser uma tragédia, mas temos coisas muito positivas que é o entendimento das pessoas que a ciência nos traz vantagens, soluções, explicações que mais nada resolve. E julgo que finalmente temos a ciência percepcionada do valor que traz, da importância que tem. Julgo que temos em Portugal muita sorte de ter um ensino superior que tem convergido com a Europa melhor que qualquer outra área. temos pessoas brilhantes, temos um grande número de jovens que saem das universidades extraordinariamente bem qualificados, com uma boa atitude e penso que daí virá um bom futuro para o país. E que importância é que tem este tipo de encontros para Portugal e para a Europa? Neste caso temos muitos oradores nacionais, mas também estrangeiros. Julgo que historicamente as universidades têm sido muito fechadas e acho que se estão a abrir mais, estão a entrar mais em contacto com, chamemos-lhe o mercado. Agora temos um mundo nas universidades que está muito à frente do tecido empresarial. Quer dizer, o que falta agora é que haja mais empresas que possam tirar partido o conhecimento que está nas universidades. Infelizmente, ainda temos um número insuficiente de empresas grandes, porque não são as empresas pequenas que vão ser capazes de alavancar o conhecimento a sério. Música 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 Música